Ó, revolução pela cultura do Brasil! Me encantaria, nas ondas do rádio, ouvi alguma coisa errada no rádio. Vamos lá, meu povo, vamos lá! Vamos lá, a nossa invasão! Fazer justiça com a educação! Vamos fazer justiça com a educação! Está no ar! Crítica Lega Prado do povo brasileiro! Vamos lá! Fazer justiça com a educação! A revolução pela educação! A educação! A educação! A sociedade brasileira está no ar! Os clipes de educação! Para o povo dessa nação! A nossa diferença em cada sequência! Todas as classes sociais! Educação! Essa decadência da educação tem que acabar! Guerra! Vai vir guerra! Se a gente não fizer educação pro pau, nós vamos ter guerra nesse Brasil! Educação já! Ok! A revolução! A revolução da educação! A educação! Está no ar! O protesto! A revolução do rádio! O povo quer a cultura pelo Brasil! O povo quer a cultura pelo Brasil! O povo quer a cultura!